E a Lida! Não é só o dançador, ele começou a cantar. O tempo que se faz inimigo, voando alto, porém eu não ligo, sempre te acariciando, a vontade é tudo aquele que o outro sabe fazer, até quando eu for embora tu ligar e dizer, quero você amor, debaixo do meu cobertor tipo pra JN, te espero um pouco que eu vou. Não é só o dançador, ele começou a cantar. Não é só o dançador, ele começou a cantar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.